Música Presidente da República, simu carta credencial, embaçadora, FUN, Estados Unidos, América, Mãe, Timor-Leste. Presidente da República, José Ramzor Tatersane, simu carta credencial, FUN, Estados Unidos, América, Mãe, Timor-Leste, Dona Ann Welton, que deja a unha missão diplomática, ba mandato tinantolo. Fui, simu carta credencial, se festado o diplomata americano, continuo que das encontro bilateral, que de colhe a conaba cooperação entre Rai Rua, deve implementar ona, no mosse implementa e futuro, liu liu conaba Millennium Challenge Corporation, KMCC. Depois de entrega de carta credencial, nessa prática normal vai bem, e sempre encontro bilateral, cartaz e coadir ao Sr. Presidente, a colhe a Sra. Presidente, entre o Sr. Presidente e a Sra. Embaixadora, honra em colhe a Ituan, assuntos bilaterais, NEBEC, ITA, Rua, Estados Unidos da América e a cooperação remoto. Liu toca liu para assuntos MCC, projeto NEBEC, entre Timor-Leste e Rua, Estados Unidos da América, começa a atuar na implementação, e é tempo para que lara, no mosse colhe a conaba cooperação existente, no bec e a Rela, e aí tem o processo adesão baseando, no mosse cooperação bilateral se recelo. Antes de rarrucifula em agosto, tinha um gringador de Rua, no resseguida, Embaixador Estados Unidos da América e Timor-Leste, Kevin Charles Blackstone, resigna a rarrucinha cargo, o razão, família, o defila para a América, não é quase que não todo o Embaixador da América e Timor-Leste, a IHA, no IHA-Date, que encarrega o negócio. Tô agora, Augustinho da Costa, Mateus Romário, ZMN.